Levanta a mão crua, eu deixo o pé rastra Mãozinha na cintura, quero ver você dançar Todo mundo vai cantando, o coração acelerando Dançando e rebolando sem parar É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil É um fenomenal, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil